Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui na segunda live da Bonsai Mais, a primeira feita com Fabiano Costa e a de hoje com Carlos Tramujas da Bonsai do Campo, tá? Todas essas lives estão sendo feitas aqui no Instagram e depois vão ser colocadas no canal do YouTube da Bonsai Mais, tá? Daqui a pouco o Carlos entra e aí a gente começa um bate-papo. Semana que vem já tem outra programada e também vai vir uma turma bem bacana por aí. Boa noite a quem está entrando, vamos lá esperar nosso amigo Tramujas chegar. Boa noite pessoal, o som tá bom? A imagem tá tranquila? Como é que tá o som aí? Tudo bem? O som tá ok pessoal? Só pra eu saber aqui se estão ouvindo bem. Lembrando, essa live vai pro YouTube depois, quem quiser assistir vai tá lá no canal da Bonsai Mais, tá? É Bonsai Mais escrito, M-A-I-S, do jeito que tá aqui no Instagram. Pode entrar lá que vai tá liberada. Carlos Tramujas entrou, vamos ver aqui como eu chamo Carlos. Deixa eu achar aqui, Carlos Tramujas, enviar a solicitação. Chegou pra você aí, Tramujas, a solicitação pra participar? Pessoal que estiver vendo no YouTube, segura um pouco que daqui a pouco o Tramujas entra e a gente começa o bate-papo, tá? Vou enviar novamente aqui. Tô ajustando aqui ainda. Opa! Boa noite, Tramujas, tudo bom? Tudo jóia! Que bom, ajusta aí. Eu pensando que você ia tá com H e tal. Nada, eu tô aqui tentando arrumar um lugarzinho pra me sentar aqui no meio de tanta planta, cara. É, eu arrumei aqui um... Tô no local onde eu fico fazendo meus vídeos também. Deixa eu ver se eu sento ali e daí você vai me guiando aí, porque eu vou sentar aqui e não vou enxergar. Senta lá que eu te digo. Ah, pronto. Agora sim. Tá beleza, ficou. Dá pra te ver bem aí. Tá bom, tá tudo tranquilo. Tá bom? Tá bom, tá bom sim. Tá na luta ainda aí agora? Puta, e aqui eu aproveitei, né? Porque aqui a gente encerra cinco e meia e aí eu aproveitei pra dar um pega aqui, ó. Eu tô dando um trato aqui nos meus enxertos de junípero. Caramba, que bom, que bom. E aí eu aproveitei esse espacinho de tempo aí pra poder continuar aqui. Então vamos lá conversar. Você tá além do seu horário já e tá trabalhando também, então eu queria não fazer você esperar mais. Queria primeiramente te agradecer muitíssimo por ter aceitado esse convite, né? Eu sou um cara ainda novo no mundo do bonsai. A gente nem se conhece pessoalmente. A gente tem inicialmente a relação de cliente, né? Você como fornecedor e eu comprador. E quando te chamei, você imediatamente aceitou. Então te agradeço muitíssimo por essa força e por estar aqui dando teu tempo pra gente bater um papo sobre a bonsai do campo. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu virar aqui. Eu vou ter que... Eu vou ter que falar olhando pra você. Ok. Tudo bem. A pergunta vai ser muito indiferente a conversa. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só virar esse tripé aqui, senão não vai dar certo. Gira ele inteiro, é. Tá, peraí. Bom, eu tô aqui. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar o que a gente tá fazendo. Mas esse aqui é o barracão que a gente trabalha. E sempre é assim, ó. É só planta. E é o que a gente vive aqui no dia a dia, né? Não, que bacana. É. É o que a gente faz aí. É, a gente vai chegar aí quando puder. Não, eu vou fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita, né? É. Então, lá dentro a gente tá aí pra longe assim. Pronto. Peraí que tá quase. Ah, tudo bem. Não sei o tempo, sem nenhum problema. É que eu acho que vai ficar melhor, né? Boa noite aí, pessoal. Aí tá bom, tá bacana. Acho que... Aí, ó. Isso. É, esse aqui é o meu... É a minha ferramenta de trabalho aqui. É repelente de litro. Ah, eu também tô aqui. Eu tô aqui na região a 40 quilômetros do centro do Recife. 30 e poucos quilômetros do centro do Recife. Na região de mata também. Então, eu aqui, durante a tardezinha e a noite, eu só fico à base de repelente. Tô aqui completamente coberto de repelente também. Senão, eu não consigo ficar. Pronto. Vamos lá. Agora ficou melhor. Ficou, tá bacana. Acho que mais pra baixo a câmera se der. Isso. Ah, é. E aí? Dá pra ver bem. Mais pra baixo ainda, é? Isso. Ah, é. Pronto. Então, vamos aqui. Eu tava te agradecendo, viu? Muitíssimo obrigado, de coração mesmo, por dar essa força. Eu sei que pra você deve ter muita gente pedindo e eu tô até surpreso de você ter aceito tão rapidamente. Demostra mais uma vez sua grande força. E eu vou te dizer uma coisa. Eu também fiquei surpreso. Porque, olha, vou te dizer uma coisa. Enfim, esse ano aí de pandemia, eu fiquei meio isolado. Fiquei meio piradão aí no começo da pandemia, cara. Com essa questão da empresa e tanto funcionário, tanta dificuldade. Aí eu entrei até em depressão. Eu fiz uma compra contigo nesse período até, né? E a gente teve... E até... Pô, Tiago, segura um pouco aí que eu tô com o quadro reduzido. Exatamente nesse período. Eu fiz uma compra relativamente grande aí no começo. É, eu sei. Eu sei que é difícil. Tem sido difícil pra todo mundo, né, Tramonja? Mas, enfim. Estamos já quase saindo agora. Começou a vacinação. Então, em breve, todo mundo tá de volta à normalidade. Olha, eu vou te dizer, Tiago. Deus te ouça. Porque aqui em Curitiba tá um lockdown que nunca tinha tido antes. É, aqui começou também. Isso aí é uma loucura, cara. Aqui começa amanhã, na verdade. Mais uma vez. Tramonja, vamos lá, meu irmão. Vamos, vamos. Vamos bater um papo hoje sobre a bonsai do campo, né? Que foi o tema que nós definimos aí. Só que antes de existir efetivamente a bonsai do campo, existe você e seu sócio, né? Existe sua história como bonsaísta. Então, eu queria que você pudesse dar uma pincelada rápida. Até antes da bonsai do campo. Até um pouco antes da Bela Verde, eu acho, né? Até você encontrar... Belvedere. Belverede. Como é, desculpa? Belvedere. Ah, olha, eu copiei errado. Belvedere. Até antes disso, né? Até você chegar nesse momento. Como é que foi a tua formação? Você trabalhou em revistas fora do país, já já viu muito. Depois começou essa consultoria. Dá uma pincelada rápida pra gente entrar nesse tema aí, Tramonjas, por favor. Bom, a minha história com bonsai aí é bem antigo, Tiago. É mais antigo que o celular, pra você ter uma ideia. E mais antigo que a internet. Por isso que o bonsai não tinha nem internet, nem celular. É uma coisa já quase que pré-histórica, assim. E eu comecei na faculdade, eu me interessei nisso, num determinado momento. Eu decidi fazer, ter um bonsai como meio de vida. E depois acabou se tornando aí uma filosofia de vida. Foi muito difícil, porque na época, eu quando me formei em agronomia, eu fiz um concurso e passei no concurso pro Estado. Então, assim, eu era um engenheiro concursado do Estado. Fiz suas mordomias, suas coisas. E quando eu decidi optar por essa vida aí, meio louca aí do bonsai, naquele momento, isso há quase 30 anos atrás, foi muito duro, assim. A família, minha família, na época, foi difícil pra aceitar. Família, assim, por parte de pai e mãe. Mas a minha companheira, já na época, a Elisabeth, né, Elisa, ela foi uma pessoa muito importante naquele momento, né, de me apoiar e dizer, pô, vamos nessa pra ver. E foi muito duro, cara. Acho que achar o que ama, né, cara? Achar o que ama e fazer o que ama, independente. Mas eu, assim, penei muito. E sempre foi fácil, cara. Porque, assim, o bonsai, naquela época, as pessoas, assim, não é que não conheciam, né? Mas existia um preconceito muito grande. Você falava em bonsai, a pessoa não dizia pra você, assim, ah, não, aquela arvorezinha, aquela arte legal que você pode ver aqui e viajar. Não, bonsai é, ah, não, é aquela arvorezinha que morre. Então, esse era o estigma que tinha o bonsai na época. Isso no Brasil, né? É, no Brasil. Não, e mesmo lá fora, cara. O bonsai sempre foi difícil, assim. A pessoa pra assumir, Tiago, que, por exemplo, assim, ah, não, o meu bonsai morreu porque eu fui viajar num fim de semana e não molhei, e isso, a culpa é minha. Porra, isso, olha, demorou muito e hoje tá cada vez mais claro isso, né? O bonsai depende de você e, claro, ele morre, como qualquer ser vivo. Isso, isso. Você é o responsável por ele. Claro, claro. Claro que coisas acontecem. Agora, não é porque morreu o teu bonsai que o mundo acabou. Não é isso. Você compra outro, faz outro. E essa é a grande diferença que já existia na Europa, quando as pessoas tinham essa noção. Não, o bonsai pode não ser eterno, mas não é por isso que eu vou abominar. Não é pelo meu fracasso cultivando uma planta que eu vou deixar de curtir essa arte e de ter as minhas plantas, entendeu? Isso é algo que termina desestimulando muita gente, né? A pessoa compra um bonsai porque acha bonito e aí acha que, enfim, não sabe que precisa regar diariamente, os cuidados baixos, que precisa de sol e tudo, e a planta morre. E aí o cara se desestimula. Então, você vem aqui para o sertãozão do Nordeste aqui, põe lá um pinheirão negro, uma coisa, pô, não vai. A planta não vai se adaptar. Então, morre. Compra no supermercado a planta que já vem sofrida. E a pessoa termina se desestimulando. E hoje, infelizmente, tem gente que pode ir orientando, né? Pelo menos sugerindo os caminhos, né? E o mundo é do bonsai muito... A orientação, na realidade, a informação, o conteúdo, assim, é a melhor coisa que você pode fazer. Claro, claro. E, assim, é isso que vai fazer com que a arte cresça, né? O bonsai, ele, assim, durante muito tempo teve, como eu falei, né? Esse mito de que o bonsai era uma arte inatingível, que pertencia aos orientais com mais de 140 anos apenas. Hoje, não. Assim, é diferente isso. O bonsai é lazer, ele é hobby, ele é uma arte terapia, digamos assim. É, eu falava isso, inclusive, eu falei sobre isso com o Fabiano Costa na Ultima Live, que, às vezes, uma pessoa está lá, tem uma planta ou duas em casa, e aquilo tem uma representação tão forte na vida dele, um significado tão importante, às vezes, relacionado ao fato que aconteceu na vida. Por mais que o cara não tenha a técnica totalmente apurada e tudo, mas está lá naquele processo de cultivar uma planta, manter ela viva, num vazio pequenininho, isso eu acho muito bacana, né? A representação que o bonsai tem, além da beleza de uma planta perfeita, eu acho isso maravilhoso. Não, é a questão do desafio. Vou te dizer uma coisa, as pessoas que têm essa técnica e tal, são poucas, nós somos muito poucos ainda. Claro, claro, claro. Bom, vamos seguir em frente. Vamos lá. Então, assim, a coisa começou assim, e depois disso, entre outras coisas que aconteceram, eu fiz a bonsai Brasil. Era eu e minha esposa, de novo, sempre que esteve ao lado. E a bonsai Brasil durou anos. Através dela, nós fizemos o site, nós fizemos o site da bonsai Brasil. Antes das consultorias para... Ah, muito antes. Isso foi antes de ir para a Europa. Isso eu estou falando em 95, mais ou menos. Outra moça, que bacana. Isso era praticamente assim, antes de sair o celular. Foi no começo da internet, a internet discada, aquela 9600, era um troço que era muito difícil. E nós já fizemos, fazíamos na época, vendas online. Então, depois disso, a empresa durou anos, a bonsai do campo, que ficou bem conhecida. Depois, quem ficou com a bonsai do campo, quando eu fui embora, foi o Tobio lá. Não, a bonsai Brasil. É, bonsai Brasil. Bonsai Brasil, você falou bonsai Brasil. E aí nós fomos embora, acho que foi em 2001. Assim, foi um passo aí bem difícil, né? É uma decisão difícil de tomar, de você ir com a família, mulher e filho pequeno. E foi pelo bonsai. Foi pelo bonsai. Quando eu fui embora do Brasil, eu fui com um contrato de trabalho já feito. Tinha um visto de trabalho na Espanha, porque eu fui trabalhar para Mistral, na época. Trabalhava com o site deles, trabalhava como editor da revista, pela experiência que tinha, pela facilidade. Você veja como é que são as coisas, né? Assim, essa questão do latino até e do brasileiro foi muito favorável, porque eu era responsável, assim, pela relação com todas as associações da Espanha, a relação da Mistral. e no começo foi muito difícil, cara. Teve eventos, assim, que de ir e das pessoas sequer me cumprimentarem, porque, além de ser latino, era um representante da Mistral, que era tido como um viveiro extremamente comercial. Então, foram uns momentos, assim, bem... difíceis, mas que faziam parte da vida. Isso é uma questão engraçada. A gente não vai entrar nisso, mas isso é um negócio que eu bato, eu pergunto nas lives, quando a pessoa é lojista, nessa relação que eu sinto um pouco disso. E já vi muito antes de eu ter minha própria loja, meu site, tem meu canal, uma diferenciação de quem tem site, de quem tem loja, com quem não tem. Como se quem tivesse isso, é como se fosse um degrau abaixo do que pode ser um bonsaísta. Porque você comercializa oficialmente, pagando imposto, não sei o que é. Enquanto as pessoas fazem seus cursos, suas oficinas, vendem suas plantas para os amigos, da mesma forma. A gente faz isso com abrangência e um investimento muito maior, não é? Enfim, é uma coisa, um papo aí, que talvez seja uma impressão mais minha. Mas não vamos entrar nisso. Não, mas eu acho que, assim, isso, assim, eu vou ser claro com você, porque isso é uma coisa que eu vivi sempre a vida inteira. Claro, entendeu? O cara que é artista, por exemplo, que ele faz, a sensação é essa. Quando você começa a comercializar, expandir, você deixa de ser artista. Mas isso não é só no bonsai, é em todas as artes, entendeu? É essa questão que está associada, assim, do cara que é o artista, ele não tem o direito de ser um empresário. Você não pode viver da arte. O pintor não pode viver do quadro que ele pinta. É uma coisa, assim, esquisita, mas isso faz parte. Faz parte das artes em geral. Eu venho assimilando isso recentemente, mas é algo que ainda incomoda. Mas vamos lá. Então, você foi lá para a Europa, para a Mistral e tudo? Eu fui para a Mistral, lá foi muito bom. Viajei muito. Eu tinha a oportunidade lá de viajar com a família também. Muito pela Espanha toda e, como editor da revista, muito pela Europa. Assim, eu cheguei aí também para outros continentes, para a África, para os Estados Unidos. e na Europa muito e na Espanha muito para fazer a cobertura dos eventos e essas coisas desse tipo, assim, da revista. Então, claro, isso é muito importante. Eu tenho um currículo, assim, de eventos internacionais aí muito extenso, mais de 100, de congressos europeus e de congressos francês e Bélgica. Você já representou o Brasil em eventos várias vezes. É, muito. Isso, assim, sempre. Eu sempre tive essa oportunidade e esse prazer de ser convidado para ir em outros países, desde a América do Sul, aqui no Chile, muitas vezes, na Argentina, na Bolívia, no Peru. Bacana, bacana. E o Brasil também, né? Então, assim, claro, faz parte de um currículo teu e isso eu nunca deixei de lado por questão da bonsai do campo, né? A bonsai do campo, ela surgiu, assim, quando eu voltei da Espanha, isso foi em 2005, 2006, nós moramos lá mais ou menos uns cinco anos, foi um período muito bom, mas, puta, é longe de casa, né? Então, assim, a minha filha, longe dos avós, entendeu? Chegando um ponto, assim, também que lá, você, por exemplo, na Mistral, eu cheguei onde tinha que chegar, entendeu? Assim, não tem milagre pra isso, né? E, no fundo, assim, quando você tem um pouco do espírito aí empreendedor, você busca um pouco mais, sabe? Isso. E aí eu creio isso, assim, um dia, isso ficou marcado, assim, não, puta merda, olha, pô, não, vamos voltar, vamos, aí pronto. Decidimos naquele momento e fizemos as malas e um container com a mudança toda, com toda a tralha e pegamos e viemos embora. Voltamos. Quando você volta, Tiago, o teu espaço, na realidade, ele não existe mais, né? Então, assim, não tem espaço vazio, né, cara? Claro. É, pras pessoas que vão morar fora, ou que tiveram essa experiência e tal, elas têm que estar preparadas pra isso. Claro. Porque o espaço que você ocupava, ele não existe mais, né? Você precisa buscar isso tudo de novo. É isso. Só dar um recado aqui, Tramuzio, a gente tá com muita gente bacana aqui que entrou. Pessoal, eu não vou, por enquanto, responder aqui nada, nem passar a pergunta pra Tramuzio, mas até, em respeito aí, Tramuzio está na luta ainda, já passou do horário dele, tá gentilmente, cedendo esse tempo pra gente. Então, eu tenho algumas perguntas e a gente vai ficar, por enquanto, aí no tema. Se no final, o Tramuzio quiser responder algo, a gente volta, tá? E depois, alguém já perguntou aqui, a live vai ficar no canal do YouTube, eu vou mandar o link pra Tramuzio, eu não sei se ele vai colocar, eu vou colocar no canal da Bonsai Mais, também no YouTube, provavelmente amanhã já tá lá. Então, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Tramuzio, então você voltou aí e chegou na, começou na consultoria e aí que você conheceu o seu atual sócio antes até de fundar a Bonsai Mais, Você fez um consultório, ele é agrônomo e você foi da consultoria na Arte de Bonsai. Na verdade, o Edson, o Edson Anderman, ele já era o meu conhecido desde o tempo da faculdade, né? Ele é agrônomo. Então, sim, eu já conheci o Edson, isso foi o que fez que ele viesse até mim naquele momento, porque eu, quando voltei assim, da Europa, eu voltei assim, questionando muito isso de trabalhar com o Bonsai, sabe? Porque eu via até então, assim, pela própria experiência, assim, na Europa, se fosse para fazer o Bonsai, para poder viver e sustentar a família e tudo, você tinha que fazer isso de uma forma, assim, mais profissional, sabe? e questionava muito isso. Na época, eu tinha tido proposta para trabalhar numa revista aqui no Brasil também, que é vinculada à natureza, à plantas, etc. e tal, por essa experiência na editorial lá da revista, mas aí, eu reencontrei o Edson, um dia, a gente conversou, ele falou, escuta, eu estou lá na Provedere, que eu já conhecia, desde antes, embora, e que era um viveiro de plantas ornamentais, assim, um dos maiores do Brasil, aí, uma coisa imensa, já tinha 30 anos, e o pai dele era um dos sócios, então, ele me falou de que ele tinha lá um setor de bonsai, que era uma coisa, de certa forma, assim, modesta, mas ele lutava por isso e tal, e daí, convidou para fazer essa assessoria, os sócios, né? Na época, ele não era um sócio, ele era o filho de um dos sócios, e daí, assim, a coisa começou, começou com uma assessoria e que, com o passar dos anos, talvez, não me lembro, nem sei, uns poucos anos, acabou virando uma sociedade, e depois veio a separação dos sócios do Belvedere, entendeu? E nessa, depois da separação, é que a gente fundou a bonsai do campo, que, originalmente, era, assim, eu, o Edson e o pai dele. Que já existia o nome, uma marca, não tinha ainda empresa formada, não é isso? É, existia a Belvedere no início, a Belvedere. E o setor da Belvedere era uma marca criada chamada Bonsai do Campo, ou ainda não? Não, dentro da Belvedere, até existia uma Bonsai do Campo, mas era muito tímida, assim, ela não existia independentemente, né? Isso veio surgir depois, quando se prepararam, e aí... Mas ainda assim, com essa timidez toda, em 2007, vocês aí meteram a cara e criaram o primeiro evento do Bonsai Rural, não é isso? Em 2007. Esse foi um evento que ficou na história, a gente não conseguiu repetir, e sempre a gente está pensando nisso, repetir esse evento, e no fim, assim, foi uma aventura que deu certo, trazer as pessoas aí para a área rural, com todas as dificuldades de acesso, aquela coisa toda, quem participou, eu acho que guarda aí boas memórias disso. e depois da separação desses sócios, teve todo um... Você imagina, pô, foi um divórcio, né? Imagina os sócios, depois de 30 anos de sociedade, separar isso, mais de 5 milhões de plantas, e... Porra, olha, foi uma novela, cara. Imagina, foi difícil para todos eles, né? E, e ao final, isso terminou bem, o pai do Edson acreditou nele, né? Porque era o investidor, maior, na bonsai do campo, aqui foi investido muita grana, assim, pelo menos aí um milhão de reais, aqui, fácil, entre estrutura e entre toda o que a gente tem hoje, né? Hoje, só um tratorzinho aí qualquer já é 200 mil, 150 mil. Nós somos uma empresa rural aqui, entendeu, Tiago? E assim, envolve muita gente. É? O campo, hoje, ela produz somente bonsai para bonsai. Assim, isso foi o que a gente, optou desde o início, foi uma visão, na realidade, assim, além do futuro, na época, e questionável aí por muitos, né? A gente investiu capital e todo um esforço para produzir só bonsai para bonsai. Isso começou forte em 2009, mais ou menos, por aí, né? 2009, 2010, por aí. 2013, em 2010, acho que já foi feita a bonsai do campo oficial. É, eu dei uma pesquisada, em 2013, investimento em novas instalações, né? Um crescimento maior. Hoje, em Tramujas, a bonsai do campo é a maior do Brasil, evidentemente, mas chega a ser a maior da América Latina. Em que posição? Vocês têm algum tipo de ranqueamento por isso? Não, é a maior da América do Sul. Isso, é mesmo? Não tem dúvida nenhuma. Isso, quantidade de plantas ou hectares? Não, não tem dúvida, não tem dúvida. E isso eu digo assim porque é aquilo que eu falei, eu tive a oportunidade de viajar aí para muitos países da América do Sul. E é muito modesto, está muito, assim, é claro que existe, existem algumas, assim, variantes, porque o que acontece na realidade, Tiago? Essa questão de produzir o bonsai é muito complicada, entendeu? Não é uma coisa fácil, né? É uma coisa assim que existe, assim, é suor e lágrima para você fazer isso. Você tem que estar no campo, você tem que ter um mundo de gente, é todo o processo manual, né? Então, assim, ah, eu tenho um bonsai que tem um movimento no tronco, porra, isso porque alguém foi lá e botou esse arame, tirou esse arame, podou uma vez, podou duas, podou três, até 18 vezes para que você consiga ter um bonsaizinho com movimento. Então, assim, é um tipo de negócio, assim, que hoje, por exemplo, se eu tivesse que iniciar um negócio, eu jamais iniciaria um negócio dele. nós tivemos, assim, uma feliz coincidência de eu ter vindo da Europa e da Mistral, que era o maior viveiro da época, todo um know-how, assim, de produção no campo. Isso que é contativo, as referências que você trouxe para poder instalar esse processo, né? associado ao fato de ter todo esse material bruto, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas perguntam, porra, tem um bonsai que tem 50 anos, como? Porra, tem coisas que são herança da PNVDR, que tem mais de 50 anos e que nós aproveitamos. Agora, assim, para aproveitar isso, você tem que ter técnica. Claro. Tem uma árvore lá, não é assim? Isso tudo tem que passar por vários processos aí que podem levar muitos anos. E aí você tem, como você falou já, Tramor Jesus, uma equipe gigante aí hoje para manter o dia a dia. Quantos funcionários e colaboradores você tem? Envolve quantas pessoas? Olha, hoje eu acho que nós somos aí perto de uns 30 aqui. Putz. É. Porque, assim, são duas áreas, né? Tem a bonsai do campo aqui, a fazenda aqui mesmo. Era do Bruno, do pai do Edson, agora faleceu. Isso provavelmente vai ficar para ele, né? E a empresa, sim, que eu tenho a sociedade. Mas é grande aqui, são 70 hectares. Quantos são ocupados hoje? Hoje vocês ocupam quanto a empresa, a bonsai do campo? Eu acho que é assim, que entre a área plantada hoje e as instalações aqui, uns 15 hectares, mais ou menos. Putz, tem espaço para caramba se for enquanto falha. É, claro, tem reserva natural, tudo, mas aqui no campo Porto Amazonas, eu acho que a gente tem umas 300 mil plantas no campo, mais ou menos. Putz, e essa divisão aí de estrutura, a gente tem um galpão, tem a parte de estufa, tem a parte de campo, tem uma divisão setorizada de toda a estrutura. E é distribuído isso por funcionários, né? Então, por exemplo, tem no campo lá, são seis funcionários, são dois que estão na limpeza, são dois que fazem poda, e daí é uma equipe de quatro que fazem o arranquinho. Então, assim, mesmo assim, quando você vem aqui, muitas vezes te dá um aspecto meio de abandonado, porque, assim, o grande desafio, Tiago, o grande desafio para essa história da produção não é fazer as mudas. As mudas, a gente faz muitas. A gente faz, só de estaquinha dessas pequenininhas por ano, mais de 500 mil por ano. Só que depois, o grande problema geral são as ervas daninas. O famoso mato, por incrível que pareça, o matinho, ele é o limitante da produção, seja no campo, seja no vaso, porque a maioria dos casos isso tem que ser manual, e daí você não consegue gente suficiente e não consegue nada para isso. Eu tenho, sei lá, 200 plantas aqui, é um terror, cara, tirar mato, erva daninha, e tem grama no chão, cortar grama. Imagina a mão de obra aí. Vamos lá, Tremuzes. Então, só para seguir aqui nessa pesquisa aqui que eu fiz, eu dei uma vista. Vocês têm setores e estruturas definidas das etapas de produção dos pré-bonsais e bonsais. Então, se você tem aqui, se você puder ir dando um detalhe, uma pincelada aí. Primeiro setor, pelo que eu vi, é de enraizamento. Tudo começa assim, viu, Tiago? Tudo começa aí com os métodos de reprodução, né? Como é que você vai começar? O porquia, a bagulha, o que vocês fazem. O porquia, a estaquia. Eu até estou aqui, por exemplo, o chipaquinho desse aqui, que eu tenho no vaso aqui. Porra, ele é muito demorado, cara, deixa eu ver que eu tenho um pequenininho. Esse aqui, destaquia, já tem três ou quatro anos. E aqui vai para uns cinco anos. Então, tem plantas, na realidade, que não tem milagre, que tem o seu tempo. Então, começa com a reprodução. Estaquia, o porquia, semente, por exemplo, muitas... O setor de enraizamento, né? Que vocês chamam aí. O setor de enraizamento. e a gente faz muita coisa por semente. A jabuticaba, a pitanga, a cereja do Rio Grande, que são umas mitácias difíceis de você reproduzir, você faz por semente. Então, começa tudo ali, nesse setor de enraizamento e da produção. E aí segue para a bandeja. Isso, vai para as bandejas, os recipientes pequenos, depois vai para os potes, depois vai para o campo. Então, assim, nesse processo todo, assim, viu, Tiago? Muitas vezes, você começa assim, ah, você semeia, sei lá, mil sementes, por exemplo, de pitanga, dessas mil, germinam 800. Porra, 80% de germinação é muito bom, né? Dessas plantinhas, quando você transplanta essas sementeiras, porque isso aí exige, assim, gente, né? Claro. O sumo, que é substrato, a bandeja, e o local adequado, né? Assim, falhou um pouco na rega, plantas recém-transplantadas, então, às vezes, de mil, você chega a ter aí 300, 400 para ir para o campo. E lá no campo, quando elas vão pequenas aí para aquecer, para engrossar e tal, elas têm que sobreviver a tudo, né? Não necessariamente no chão, né? Nem todas vão para o chão, algumas ficam em bacias, assim. É, algumas vão, mas muitas vão para o chão. A produção do bonsai tem que passar pelo chão, e aí é que é outra puta, aí sim é que começa o problema, cara. Controlar crescimento, poda, controlar todo o processo, as podas, a ramificação. é trabalhar ajoelhado aí um dia inteiro para você ver. Eu fiz minhas bancadas na altura do peito, quase já, não baixar, cara. É, para você... Não dá, não. Para produzirem, para trabalharem, isso, não é fácil. Mas o campo, o chão, é a maneira de você ter o crescimento mais rápido. e daí ali ela tem que sobreviver ao mato, a doença, a inchada do funcionário que tem que passar ali. Então, isso vai raleando. Então, no final disso, você acaba ficando com menos volume, Então, assim, existe um ideal, né? Assim, não, eu vou plantar no campo. Porra, plantar no campo é a coisa mais fácil que tem. Você planta lá, 500 mil mudas. Mas e depois? Entendeu? Ninguém é que vem. É. Outra coisa, essas plantas do campo, de chão, rega automatizada, adubação não faz, ou é o chão, vocês têm controle de solo, correção de solo prévio ou mete no chão lá e mete um 15, 12? Não, a análise, é isso que eu digo. Nós aqui somos uma empresa agrícola. Então, assim, o Edson é agrônomo, eu sou agrônomo. Claro, eu, por exemplo, me dedico muito a parte artística pelo meu histórico, etc e tal. O Edson, ele é agrônomo também, mas é um cara que entende muito da questão de pragas e doenças, da parte de adubação. Então, claro, uma coisa dessa tão grande assim para funcionar não pode ser só uma cabeça e pensante, tem que ter os dois lados. Então, claro, é feita a análise de solo, a correção do solo, o tipo de plantio e é feita a irrigação quando é necessário. assim, no limite, porque isso envolve motobomba, a diesel para você. Tudo é muito grande, assim, quanto maior, mais complicado é, Tiago. Pois é. E vou te dizer mais, assim, não, eu tenho uma terrinha ali, eu vou plantar mil pés ali. Porra, você prepare, cara, para trabalhar muito. Não, eu acho bacana as pessoas. Sabe o porquê é isso, eu vi o Tiago? Porque você plantar e deixar é sinônimo de você não ter nada. Claro. É. Assim, ah, não, eu vou plantar ali. A maioria dos plantios aí que a gente faz, que se você bobear, você tem que ir com o trator lá e acabar arrancando tudo. Porque não serve, você tem que jogar fora. Porque o que adianta? Você planta piracanta, por exemplo, que tem muito ladrão, se saem três ou quatro ladrões mais fortes, você acabou a planta. Então, assim, não é só plantar, é cuidar. Então, você tem que dizer, não, eu vou cuidar de mim o plano. Mas aí é diferente. É importante esse relato, Tramon? A gente vê uma plantinha no vaso, depois, porque é tão caro, o bonsai é muito caro. O cara está, uma plantinha que seja aí, tem cinco, seis, dez, quinze, vinte anos de trabalho, né? De equipe, envolvida. No meu caso, particular, eu estou no Recife, eu compro uma planta tua, você já tem todo esse teu custo. Eu compro, evidentemente, como lojista, eu tenho um desconto. Vem para cá, o frete é longe para caramba. Depois, eu pago uma diferenciação de imposto por ICMS, porque o meu estado tem diferença do seu, então, eu pago uma sobretaxação e eu emito quando para vender tem a nota fiscal. E ainda tenho que botar o lucro, é muito caro. Eu não estou pegando uma planta aqui e estou vendendo, estou comprando de uma empresa, eu sou a empresa e estou vendendo. É muito complicado, viu, Tiago, isso. E vou te dizer que hoje, no Brasil, só para deixar claro para as pessoas também, essa obrigatoriedade da empresa, isso está cada vez maior, né? Isso vai ser uma exigência não só na área do bonsai, mas em geral, porque, assim, a receita, ela está, deu olho nisso, de que termine essa questão do cara ter e comprar no seu CPF e vender tranquilinho e tal. E isso aí, eu acho que, com o tempo aqui, eles vão fazer com que isso acabe. Hoje, apesar de tudo, é muito fácil você abrir uma empresa, né? Tem várias modalidades de empresa que são fáceis, mas eles vão exigir que isso seja feito, não vai ter escapes. É, pois é. Tem muita coisa envolvida nisso tudo, até para chegar no preço final. Tem, tem muita coisa. Tramuja, você tem ideia hoje de quantas espécies diferentes a bonsai do campo tem, ou já para oferecer? Já que tem, então, lá no site, ou para quem quiser. Viu, Tiago, eu acho que, assim, talvez umas 50, mas aqui mesmo a gente tem mais de 100. Nós temos aí a previsão desse ano, a gente arrancar do campo. Eu acho que duas ou três espécies novas que a gente está lançando. Então, quando você decide optar por uma espécie nova, você precisa experimentar essa espécie antes para ver se o investimento vai valer a pena e depois produzir muito, porque eu não posso lançar aí uma espécie nova, não, eu vou ter para vender e ter 20 plantas. Isso não adianta. Assim, as plantas que nós vamos, assim, que nós estamos fazendo vai ser uma gabiroba, uma variedade de gabiroba anã. Era até a minha próxima pergunta. Que espécies virão aí, fora as que você já tem? A gabiroba anã, que é uma nativa, folha pequena, brilhante, bonita e um fruto muito pequeno, parecido com uma ervilha. Essa aí vai ser muito show. Tem o maitenus, que é um parente da espinheira santa, também, que os frutos são bonitos e é nativo, também. Então, assim, sempre, tem uma variedade de brinco de princesa, também, que veio de fora. A gente está sempre pesquisando isso, isso faz parte do processo, porque a dificuldade, também, viu, Tiago, de você produzir, é que não é tipo uma monocultura. Aqui, para nós, por exemplo, que temos toda essa estrutura, seria muito mais fácil a gente produzir, por exemplo, vamos produzir o caizuca e o buchinho para vender para jardim. Duas espécies, você controla muito, você estuda. Agora, aqui, quando tem mais de 60, 80 espécies envolvidas, é difícil, porque cada uma tem um detalhe, sabe? Cada um tem uma manha diferente de você. Pois é, isso que ia até tocar. Vocês estão aí no Rio Grande do Sul, você tem inverno, inverno, você tem... Nós estamos no Paraná. Desculpa, no Paraná. Estamos no Paraná. em Porto Amazonas, não é isso? Isso mesmo, no Paraná. Mas aí, você tem o clima bem definido, com inverno mais rigoroso, ou seja, você tem algumas, não sei se limitações, mas algumas exigências que plantas que talvez você quisesse ter e não suportem esse clima. Tem alguma planta que vocês já tentaram ou têm vontade ou estão insistindo e ainda não lançaram por conta do clima aí? Bom, assim, há uns anos atrás, a gente foi atrás de tentar resolver esse problema aí, porque, por exemplo, aqui, claro, a gente tem muita planta caduca, tem muita colífera, os cedrinhos aí, mas são plantas que, por exemplo, acima de São Paulo a gente não vai, o que você vai vender? Vai vender um cedrinho, uma planta caduca, um ácer lá para o Rio de Janeiro ou mais para cima ainda? Tem gente que tenta e tal, mas não é, né? A planta... Não adianta. ...tá para o ambiente, entendeu? No seu clima. Então, o que nós fizemos? Nós temos uma área aqui no litoral, uma área arrendada e ali a gente tem bastante coisa, já tem umas 50 mil plantas ali e que ali não tem geada. Então, é um local aí onde a gente pode produzir a carmona, que vai muito bem aí em cima, a gente pode produzir plantas que não sofrem com a geada, que elas não interrompem o crescimento, né? Em áreas como a nossa aqui, onde o clima é definido, você tem que pensar que você perde aí durante o ano, quatro meses, cinco ou até seis meses do ano, você perde. Entre o outono e o inverno, que é para o crescimento, vem geada, às vezes queima. Teve uma geada que deu aqui uns anos atrás, uns quatro anos, e ela chegou a fazer aqui menos 6,8 graus. Uts! Todas as caliandras rosa, entre outras plantas, mas a caliandra foi muito curioso. As caliandras rosa que a gente tinha no campo morreram absolutamente todas. Caramba, cara! Prejuízo! Daí para cima, as goiabas, as anãs que nós tínhamos, morreram todas também, a cereja anã. Foi, assim, um desastre isso. Cereja também morreu? Cereja anã, sim, também sim. Tá, mano. Planta muito bacana, adoro aquela planta. É. Então, assim, morrer de suprir isso, mas aí complica mais, né? Morrer de estar aqui a 150 quilômetros da onde eu estou. Então, isso, assim, é o caminhão que tem que ir, funcionário, que tem para cuidar. É um troço, assim, bem complicado, sabe? É um desafio, no fundo. Mas... É um ponto lá... Eu até ptecolóbio agora eu produzo. É mesmo? É, ptecolóbio. E aí, esse tem que tomar cuidado, porque aí crescer é com ele, né? E quando está de verguida... E morrer de ser um calor, assim, de 40 graus. Putz! É, muito quente lá. Espinosa, há algum tempo, o pessoal falou, não sei se é você que estava plantando também de semente, né? Para tentar comprar. Eu tenho uma espinosa já. Daqui a pouco também já vou poder vender. Umas plantas menores. É claro que não são as espinosas lá, né? Está chegando a textura, Tramujas? Próxima, pelo menos? Fica assim. Tem plantas que não ficam, mas a espinosa é uma dessas que ela já cresce com essa textura. Já faz parte do crescimento. Que nem um Harlandi. Já cria o Arranhura? É. Já cria. E é lento. Esse Harlandi também, puta merda, tem umas plantas que são muito deitadas. não por nada, cara. Esse aqui mesmo, o chimpaco, ele é muito lento. Se você pensar, para ter uma plantinha dessa aqui, você precisa ir três anos, às vezes, até um pouco mais. É muito tempo, né? É. Pois é. E o cara, no final, dizia que... Vamos lá. Ô, Tramujas, hoje, qual espécie aí que mais vende? Você tem dois formatos de venda. Tem venda para empresas, são... os revendedores e tem as vendas diretas que, de forma geral, pelo que eu já percebi, são de plantas mais trabalhadas, mais adiantadas, né? No próprio site da Monsai do Campo. Mas qual é a espécie que vocês mais vendem aí? E, claro, que tem uma diferenciação, né? No Nordeste, ninguém compra Pinheiro Negro, quer dizer, não sei quantos lojistas tem aqui. Não sei se eu fui... Alguém já comprou aqui de você em quantidade, assim, mas eu não comprei Pinheiro Negro, não comprei planta, é isso. Não, mas é assim, essa questão aí de você fazer uma seleção, ainda é a melhor coisa. Isso de fazer seleção, assim, Tiago, isso faz parte do empresário, né? É a mesma coisa, o cara vai abrir uma pizzaria e resolve fazer uma pizza, sei lá, de jaca, por exemplo, porque ele acha bonito e porque ele gosta, mas, porra, as pessoas não compram, não consomem, então não adianta. Ou que não vai bem. Então, assim, você tem que ter o lado do empresário. Nós de Pinheiro Negro, nós somos muito fracos, nós somos fortes, chipaco, a gente tem bastante. Caliandra é uma planta, assim, que eu acho que hoje é a planta que a gente vende mais. Só tem uma da branca, só tem um, o resto eu já vendi tudo, por exemplo. A cereja anã, ela vende muito bem a cereja silvestre. Outras nativas também, a jabuticaba. Na realidade, isso se mistura entre todas. E vou te dizer, a gente que produz, Tiago, assim, é difícil você ter tudo sempre, né? Você imagina como é que funciona isso para mim poder ter, assim, ah, o jasminha não, com dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, depois a calianda. Então, muitas vezes, a produção, ela é baseada, assim, em períodos, em situações, por exemplo. Tem épocas que eu tenho, sei lá, assim, a cereja do Rio Grande, lá, por cinco anos, por sete anos, sei lá. E depois passa um período sem ter, assim, as coisas são como safra, né? Aí ainda tem a caliandra com movimento, sem movimento, a caliandra branca, rosa, a caliandra toda vermelha, é uma coisa... E vou te dizer, e essa variedade faz parte do negócio, é isso que eu não concluí naquele momento, dizendo que se produzisse aqui, três espécies, seria bem mais fácil. Agora, com muitas espécies, e tem que estar lançando, né? Assim, bom, faz parte, né? Eu gosto particularmente da produção, e isso que você vê aqui na mesa é o meu dia a dia, né? Eu sempre com muitas plantas já há muitos anos, cara. O Trambuja, se tem alguma planta que você não tem ainda e está querendo e tem vontade de trazer para cá ou tem vontade de vender que ainda não tem? Pô, eu acho assim, a caliandra espinosa eu gosto muito. Eu tenho já também. O pitecolóbio eu tenho, esse do moço aí que parece que mudou de nome, também já tenho. Eu acho que as plantas assim, eu tenho. Pinheiro negro já tenho também, pinheiro vermelho eu também não quero ter porque eu acho ele meio fraco e não sei. Eu acho que eu estou bem satisfeito se você quer saber assim. De plantas, de fora, claro que eu gostaria de ter melhores. Por exemplo, as nossas oliveiras hoje que a gente produz, elas ainda são modestas, né? É que pensa, né? Entre começar a produção, você ter uma oliveira velha, isso representa, assim, anos de campo, né? Entre você cortar e depois, assim, se você deixa uma árvore crescer, por exemplo, ela vai ter um engrossamento de tronco, né? X. Agora, se você corta uma vez, corta duas, corta três, para você poder formar uma ramificação nela, esse engrossamento do tronco, ele cai aí para 20% às vezes. Então, assim, para o bonsai, esse, ah, eu quero uma planta ramificada. Esses dias eu fui comprar uma oliveira, no viveiro, porra, ela tinha a grossura de um dedinho mínimo, assim, uma oliveirazinha. Tinha uns 70 centímetros, eu comprei para um amigo que queria pôr no jardim dele. Porra, eu paguei quase 100 reais, cara, numa rodinha. Caramba, cara. porque tem espécies que, quando são difíceis aí de se reproduzir, elas passam a ter um preço também mais elevado, né? Então, o que que faz parte, o que que forma o preço? Porra, a dificuldade de você produzir, a raridade, a quantidade que você tem. Eu, por exemplo, assim, porra, eu só tenho agora 20 cerejas do Rio Grande com 20 anos. só tenho essas 15 plantas. Claro que esse preço vai ser mais caro, porque quando essas acabarem, eu vou levar pelo menos mais 10 anos para chegar a ter outras. É oferta e demanda. Tem muito disso. É oferta e demanda, é claro. É. Oliveira, aqui eu tenho, eu tenho tuas aí, eu tinha uma tua que eu comprei lá atrás com o Fabiano Costa e tem, acho que mais umas 10 tuas aqui. Oliveira, eu tenho, mas é realmente, ela é menorzinha, do que vem. São plantas mais, mais tímidas mesmo. Estamos, a gente já está no finalzinho aqui. Só uma coisinha, tu tens ideia, tem o crescimento da bonsai do campo? Tem vindo, tem sido constante, a pandemia atrapalhou, vocês estão vendendo quantas plantas em ano, você tem um número assim? Olha, eu vou dizer assim, que a arte do bonsai, ela tem, ela aumentou muito na pandemia. Muito. No começo da pandemia, assim, o Tiago, tudo foi uma merda para todo mundo, foi um susto que todo mundo teve, deixou de vender, teve que ter uma luta, cara. mas depois, nesse processo aí, a gente vê que tem muitas pessoas que buscaram, não só o bonsai, como outras plantas, tem gente que se interessou assim por plantas medicinais, por plantas aromáticas, entre elas o bonsai, o orquídeas, essa necessidade aí, desse contato, dessas pessoas poderem ter um contato assim com o que é mais belo, com o que é mais puro, com o que é. Isso foi muito grande, cara. A gente, assim, aumentou as vendas, a gente fechou o ano passado, apesar de todas as dificuldades, assim, no positivo. A gente não ganhou o dinheiro, entendeu? Mas a gente fechou o ano, assim, com tudo pago, né? Então, assim, isso foi muito importante, porque, neste ano, muitos projetos se realizaram aqui para nós, muitas plantas foram rodadas, feitas, a gente não abandonou nada. Então, a gente considera isso bem positivo. Eu acho assim, como uma média, Tiago, mais ou menos, assim, que você perguntou, eu acho assim, que, assim, nossas vendas, elas não são uma loucura, como outros viveiros, assim, da Olambra, mas a gente vende aí, sei lá, umas 50 mil plantas por ano, por exemplo, mais ou menos. Pô, muito bacana. Que bom. 40, 50 mil, entre bonsai e prebonsai. E, nesse período, você viu o crescimento, houve também crescimento de lojistas, ou seja, novas empresas aparecendo, novos compradores da bonsai do campo, sem ser o consumidor final também. Eu, por exemplo, comecei o ano passado, eu sou um novato total, como vendedor nisso. Bom, assim, Tiago, eu acho, também, que isso também aumentou, né? Tem muita gente que está buscando, olha, eu vou estar dizendo, essa pandemia aí, cara, tem gente que está estável, e tal, porra, tem muita gente que se ferrou, né? Tem gente que está indo à luta, que está buscando, que está tentando, e eu acho que aumentou, sim. Tem muita gente mais, mas essas pessoas surgiram também, devido, à procura, porque, às vezes, as pessoas estão procurando, estão pedindo, e essa pessoa se vê obrigada aí a ter mais plantas, a comercializar, os sites, tem muito, o meu site aí de bonsai, é meio devagar, as pessoas reclamam muito, mas não é o nosso forte, entendeu, Tiago? Claro, tem coisas para vender lá, mas a gente faz a coisa conforme o tempo também, mas não dá para querer abranger tudo, entendeu? Lá nós vamos fazer um site, internet, não é. Eu já acho assim que, por exemplo, essa minha atitude, assim, de criar conteúdo, de fazer essas lives todas, isso foi uma coisa que surgiu na pandemia. Eu, apesar de não ter fama de ser um cara fechado, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa brincalhona, aberta e tal, mas não era muito chegado nisso, entendeu? porque, assim, o trabalho envolvia muito. Na pandemia, isso mudou, isso me abriu os olhos. Que bacana! Para você, que eu achei que fosse meu rei, porque a pandemia, no começo, ela foi tão difícil, assim, com relação aos funcionários todos, ao pagamento da turma, ficar fechado, entrei meio que num parafuso. e daí, andando aqui pelo viveiro, né, depois de ficar fechado, assim, de recusar, inclusive, isso, fiquei fechado. Um dia, eu estava andando por aqui, vendo as coisas, e falei, puta merda, entendeu? Vai que eu morro, e não vou mostrar tudo isso que eu fiz, ao longo desses anos todos, sabe? Fiquei com esse sentimento, assim, falei, nossa, e vou começar a mostrar. Então, a partir desse momento, eu comecei, e depois isso me ajudou muito, que passou essa coisa, essa questão toda, coisas estabilizaram, mas eu acabei ficando com o prazer disso. Eu acho que, assim, eu gosto de passar o conteúdo, passar as informações, isso, e a coisa continuou, mas você vê como é uma coisa brava, pesada, se você acredita, se você confia, você vê que, às vezes, as coisas podem te ajudar, né? Você tomar aí, caminhos diferentes, decisões diferentes aí na vida? Outra, Moisés, eu, eu, é bacana você falar isso assim, eu escuto cada vez mais o relato de várias e várias pessoas, falando como o bonsai, em algum momento da vida, ou, ou salvou vidas, né? Tem gente até que leva nesse termo, Lula, Luz Galvão, por exemplo, né? Lula, o mestre Lula, teve um problema seríssimo também de depressão na história, ele conta isso na vida dele, o bonsai foi que deu uma, uma tirada nele, né, cara? É uma coisa que salvou, ele salva a vida, eu, eu passei alguns anos num momento bem difícil, ainda estou nesse, nesse processo, eu estou tentando hoje viver do que eu mais amo na vida, que é a bonsai, eu fechei na pandemia uma empresa, eu tenho uma empresa com 15 anos, uma produtora de vídeo, estou fechando agora, não fechei ainda as contas, porque eu estou terminando um projeto, é a prestação de contas, e nesse negócio de, pô, tem horas que você, precisa buscar, na verdade, não só essas coisas da vida, de sucesso, de carreira, de tudo, e buscar o que você gosta, cara, amor, só que por isso, muitas vezes, você tem que pagar um preço, muito grande, eu estabeleci um padrão de vida, na minha família, que eu não consigo, num momento, nem de longe, manter, minha esposa está até aqui vendo, eu acho, mantendo bonsai, mas eu estou disposto, de tudo que for possível, eu passo a semana longe da minha casa, você passa a semana aí, eu vejo minha esposa e minha filha, no sábado e domingo, cara, isso é um sacrifício para mim, agora eu estou fazendo isso por amor, porque eu gosto de bonsai, porque eu quero ter minha paz, eu estava num ponto de vida, que chegava um orçamento para mim, e eu passava mal, porque aquilo já me trazia péssimas recordações, e o ciclo ia voltar, e aí eu comecei a plantar um tomatezinho, plantar um coentro, e aí você vê aquela vida brotando, aquilo foi me trazendo a vida, aquela energia foi me consumindo, e aí fui para a rosa do deserto, para a orquídea, foi normal, caí no bonsai, e estou nessa, e é isso, o bonsai pode salvar muitas pessoas, na verdade é planta, a natureza, é muito bacana, quem tiver algum tipo de problema, hoje em dia, estou estressado, pega uma planta, planta uma semente de tomate, rega todo dia, cuida dessa vida, que isso ajuda para caramba, é uma coisa difícil, estou nessa, estou tentando viver do que eu amo, vamos ver o que der, evidentemente, que estou procurando alternativas, para pagar as contas, e tenho conseguido, Trabogi, João Blas já fez um depoimento, meu e seu, você tem agora para a gente fechar, para não que atrapalhe tanto mais, planos futuros para bonsai do campo, projetos que vocês têm, o que é que segue para frente, o que é que você pode passar, para nossos ouvintes? Bom, Tiago, o que a gente tem como projeto, é assim, é tentar melhorar aí a qualidade, cada vez mais, porque você sabe que, assim, para nós, por exemplo, isso é uma coisa, assim, um tanto complicada, porque assim, à medida em que a arte foi se desenvolvendo, você vê tanto site, tanta gente, assim, fazendo live, estudando, cursos e tal, a exigência das pessoas aumentou, quando a exigência das pessoas aumenta, aumenta o nosso trabalho aqui para produzir, então, se você fazia uma calheanda, que era um tronco em copa, a pessoa curtia isso, com o horror, você tem que fazer ela com movimento, isso representa aí um esforço muito maior para produzir essa planta, entendeu? Então, eu acho, é um conselho que eu dou para as pessoas, assim, se puderem, se aprimorar no moçá, estudar um pouco, estudar isso, algumas técnicas, é importante, porque assim, as plantas boas, elas custam caro, não tem como ser barato, gente, entendeu? Então, assim, você fazer um chimpaco como esse aqui, por exemplo, está vendo que tem um monte de curvas aqui, que é velho, já tem 10 anos quase isso aqui, claro, isso aqui custa muito, agora esse aqui já custa muito menos, né? Então, vai de você, através do estudo, da busca, do conhecimento, da técnica, da experiência, você se capacitar melhor para você criar coisas a partir de coisas brutas e de coisas simples, você torná-las bonitas, isso é que é a verdade. É importantíssimo filtrar, a gente vive num mundo de muitíssima informação e se você não filtrar tanto, tanta informação que tem na internet em conhecimento, né? É diferente, você tem muita informação e transformar isso em conhecimento. Então, cara, procura alguém que estudou, que pode realmente passar... É importante estar perto, e assim, as pessoas têm que entender que o bonsai não é uma arte solitária, entendeu? O bonsai, você está em grupo, você fazer ele em grupo, seja agora, claro que nesse momento aí, como está difícil, né? As pessoas se juntarem, assim, de novo. Sim, sim. Mas mesmo assim, mesmo online, é importante isso porque a evolução que você tem, podendo, assim, dividir o teu conhecimento, a tua experiência e trocando essa experiência, é realmente muito grande. Bom, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Total. Acabamos. Eu só quero, assim, a tua avaliação, que você me diga o que você achou da nossa live aí. Pô, eu tenho... Eu vou, mais uma vez, né, agradecer, eu falei para quem não escutou aqui no início, eu fiquei extremamente surpreso até, com tamanha generosidade. Eu sou um cara que comecei há poucos anos no bonsai, a gente não se conhece pessoalmente, tínhamos não falado por telefone alguma vez por compra de planta e tudo, e te convidei, você imediatamente aceitou. Eu tenho muito a agradecer, você é um cara hoje que tem um trabalho enorme, uma demanda enorme por isso tudo, e só agradecer, cara, as perguntas que eu fiz, você respondeu tudo, eu não tenho nada complementado, só mais uma vez dizer obrigado. Bom, eu acho que talvez tenha ficado muita pergunta aí, mas aí vocês se viram para responder esse pouco. Eu não quis nem parar, eu até avisei para poder a gente poder tocar nos assuntos. tá bom, e ótimo, ótima conversa e ó, minha gente, bonsaizinho, não esqueçam de regar amanhã cedo. É, isso mesmo, isso mesmo. Um abraço, estamos por aqui então, Tiago. Um abraço para você, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, só lembrando, a live vai ficar no canal do YouTube da Bonsai Mais, tá bom? Semana que vem, vou mostrar aqui a quem ficar agora, quem vai ser o nosso próximo convidado, esse cara aqui, André Pequim, tá bom? Vamos falar sobre arte e Bonsai. André Pequim estava por aqui que eu já vi, para outra semana já tem umas programação, mas eu apresento também a vocês depois, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.